Olá, bom dia! Brasil participa de esforço global para ajuda humanitária ao Líbano e vai enviar medicamentos e alimentos para as vítimas da explosão. Caixa libera hoje novos créditos do saque emergencial do FGTS para trabalhadores nascidos em julho. E veja também, Ministério da Saúde vai ampliar a capacidade de processamento de testes para a Covid-19. Hoje é segunda-feira, 10 de agosto de 2020. O Brasil em Dia começa agora. São 9 horas e 45 minutos. Nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. O Brasil está prestando assistência humanitária ao Líbano com envio de remédios e alimentos. Uma explosão no porto da capital Beirute causou mais de 150 mortes e deixou milhares de feridos e desabrigados. Nesse domingo, líderes mundiais discutiram por videoconferência ações de socorro ao povo libanês. O presidente Jair Bolsonaro participou desse encontro. O presidente da França, Emmanuel Macron, comandou nesse domingo uma videoconferência internacional de apoio ao povo libanês. Uma explosão no porto de Beirute, capital do país, deixou mais de 150 mortos, 6 mil feridos e mais de 300 mil desabrigados. Mesmo no meio da pandemia do coronavírus, países como Alemanha, Grécia, Reino Unido, Turquia, Irã e Rússia se mobilizam para reconstruir o Líbano. O Brasil é uma dessas nações que se colocaram à disposição para ajudar. Na videoconferência, o presidente Jair Bolsonaro se solidarizou com o povo libanês e anunciou o envio de alimentos e medicamentos àquele país. Neste momento difícil, o Brasil não foge à sua responsabilidade. Estamos prestando assistência humanitária e emergencial e propondo ações de cooperação no médio e longo prazo, em benefício da sociedade libanesa. Nos próximos dias, partilhar do Brasil, rumo ao Líbano, uma aeronave da Força Aérea Brasileira, com medicamentos e insumos básicos de saúde, reunidos pela comunidade libanesa radicada no Brasil. Também estamos preparando o envio por via marítima de 4 mil toneladas de arroz para atenuar as consequências da perda dos estoques de cereais destruídos na explosão. O governo brasileiro também discute com o governo libanês o envio de uma equipe de especialistas ao Líbano para ajudar nas investigações da explosão. Estamos acertando com o governo libanês o envio de uma equipe técnica multidisciplinar para colaborar na realização da perícia da explosão. Convidei, como meu enviado especial e chefe dessa missão, o senhor Michel Temer, filho de libaneses e ex-presidente do Brasil. Nos últimos anos, o Brasil já vinha contribuindo com medicamentos para o tratamento do grande número de refugiados que o Líbano generosamente acolhe em seu país. Estivemos, estamos e estaremos sempre ao lado de nossos irmãos e amigos libaneses na sua busca pela paz, liberdade e prosperidade. Saibam que pode contar permanentemente com o Brasil e com o povo brasileiro. Além do Brasil, a França já enviou ao Líbano 10 toneladas de medicamentos. A Cruz Vermelha e a Organização Mundial da Saúde enviaram outras 40 toneladas de remédios. E nesta semana, a União Europeia envia ao Líbano centenas de bombeiros, cães farejadores e equipamentos de resgate para ajudar nas buscas aos soterrados na explosão. A gente traz agora os últimos números do Ministério da Saúde sobre a Covid-19 no Brasil. Dos mais de 3 milhões de casos confirmados até o momento, 2.118.000 já estão recuperados, segundo o Ministério. Até agora, o país registrou 101.049 mortes pela doença. E para conter o avanço do novo coronavírus, o governo federal anuncia hoje a ampliação da capacidade de processamento de testes moleculares para a Covid-19. O repórter Maurício de Almeida está na sede da Fiocruz, em Manguinhos, no Rio de Janeiro, e traz ao vivo agora para a gente os detalhes. Maurício, bom dia. Bom dia, Renata. Daqui a pouco, às 10h30 da manhã, aqui na sede da Fiocruz, o ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, vai participar da cerimônia que marca o início das operações com a unidade de apoio ao diagnóstico da Covid-19. Essa unidade vai ampliar a realização de testes para identificar o coronavírus em todo o Brasil. Com plataformas automatizadas, a unidade pode processar até 15 mil testes moleculares por dia. O teste molecular é aquele mais complexo e também mais eficaz para identificar a presença do coronavírus. Ele analisa a presença de material genético da Covid-19 no organismo do paciente. A coleta é realizada com um cotonete que retira material do nariz e também da garganta. Ainda hoje, aqui na Fiocruz, o ministro vai visitar o laboratório de vírus e sarampo e também vai visitar o INCQS, o Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde. Na parte da tarde, ele participa de uma reunião virtual com a diretoria da Fiocruz e com representantes do TCU. Renata. Tá certo, Maurício. Obrigada pelas suas informações ao vivo, direto do Rio de Janeiro. E olha, o combate ao coronavírus continua, mas o governo também se preocupa com a economia do país. Várias ações estão em prática para ajudar trabalhadores e empresários. Mais crédito, apoio para evitar demissões. Outra frente é o fortalecimento do comércio internacional. Abrir novos mercados também é uma aposta. A pandemia contaminou a economia do planeta e aqui no Brasil não foi diferente. E o governo já está em busca da recuperação, adotando medidas com foco na criação de emprego e renda. Uma das apostas é a reforma tributária, mas a área econômica sabe que a conquista de mercados internacionais é o caminho direto para o crescimento do país. Mesmo com a crise, os investimentos seguiram. Somente neste ano foram injetados mais de 3 bilhões de reais na infraestrutura das rodovias, que por tabela, melhora o escoamento da produção nacional. Esse tipo de investimento tem impacto direto nas exportações, em especial para o agronegócio, que é o grande trunfo do Brasil lá fora. Em julho, as exportações superaram as importações em mais de 8 bilhões de dólares com a ajuda desse setor. A pandemia atinge o mundo como um todo, mas é necessário que se aproveite esse momento as oportunidades que estão surgindo. Nos últimos meses, o Brasil também assinou acordos comerciais com o Índia e Israel, além dos integrantes do Mercosul e do BRICS, e abriu caminho para a venda de mais produtos brasileiros lá fora. A inserção internacional deveria ser uma parte intrínseca dos programas de recuperação da atividade econômica da economia brasileira após essa crise pandêmica. E a Caixa libera hoje novos créditos do saque emergencial do FGTS para trabalhadores nascidos em julho. A repórter Márcia Fernandes tem os detalhes ao vivo para a gente. Bom dia, Márcia. Bom dia, Renata. Bom dia a todos que nos acompanham pela TV Brasil. Olha, esses trabalhadores vão receber pela poupança digital da Caixa. E nesse primeiro momento vão poder fazer compras ou pagamentos através do cartão de débito virtual. Só depois, a partir do dia 17 de outubro, para os trabalhadores nascidos em julho, vai haver o saque. Vai ser possível fazer esse saque. Nessa etapa que começa hoje, serão pagos mais de 3 bilhões de reais. Todos os trabalhadores que têm contas ativas ou inativas no FGTS têm direito a esse valor. Pode ser sacado até um salário mínimo, ou seja, 1.045 reais. E hoje, aqui no Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro, a primeira agenda do dia é um encontro com o ministro da Economia, Paulo Guedes. Depois, ele tem uma outra agenda, uma outra reunião. Dessa vez, com o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, e também com o ministro do Tribunal de Contas da União, João Augusto Nardes. E, por fim, ele também tem um encontro com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas. Renata, voltamos com você. Obrigada pelas informações, Márcia. A pandemia de coronavírus trouxe uma nova realidade para muitos brasileiros, o teletrabalho. E esse novo modelo, além de gerar comodidade para os trabalhadores, está gerando economia, principalmente para os cofres públicos. Em quatro meses e meio de pandemia, dois terços da força de trabalho do governo federal estão atuando de casa. Resultado, 22% de economia em gastos como água e energia. Diante dessa nova realidade, o Ministério da Economia pretende agora reduzir os gastos com os imóveis. Isso significa que uma ocupação mais eficiente e com maior racionalidade, aproveitando as oportunidades, inclusive com a inclusão do teletrabalho na administração pública, prevemos uma economia na monta de 1,3 bilhões nos próximos três anos. A partir de 10 de agosto, os órgãos e entidades do Executivo Federal devem fazer uma atualização cadastral da ocupação de imóveis. A partir daí, será possível analisar a quantidade de pessoas em trabalho integral e redefinir as ocupações. Para este economista, essa redução feita de forma permanente vai trazer bons resultados para o governo. Se o teletrabalho se mostrou como uma maneira eficiente em muitas atividades, em muitos órgãos, certamente ele vai ser mantido pós-pandemia, o que reduz todos esses custos que a gente está falando, em especial o custo da infraestrutura dos imóveis, que hoje é um custo elevado. É, e com as pessoas passando mais tempo em casa, aumentou a demanda pela internet nas residências. De acordo com a Anatel, o número de reclamações cresceu 6,6% no primeiro semestre deste ano. Os campeões em problemas foram os serviços de internet residencial, ou seja, a banda larga fixa. No total, 400 mil reclamações, 40% a mais que o semestre anterior. O aumento nas reclamações sobre a banda larga fixa pode ser associado à pandemia. Esse uso intensivo da rede doméstica, do ponto individual de banda larga, fez com que muitos problemas de qualidade, que antes passavam despercebidos, passassem de fato a incomodar o consumidor. Por causa da pandemia, Milton passou a trabalhar em casa e teve problemas com a instabilidade da velocidade da internet via Wi-Fi. A operadora me ofereceu um serviço extra, que seria o oferecimento de mais dados. Com a mudança do uso da internet dos escritórios para as residências, as operadoras garantem que têm buscado alternativas e investimentos tecnológicos para atender a demanda durante a pandemia. Mas a Anatel e os órgãos de defesa do consumidor orientam ao usuário que estiver insatisfeito a fazer a reclamação. O telefone da Anatel é 1331. Também é possível registrar reclamações em nosso site, E para evitar que muita gente saia de casa para comprar medicamentos de uso contínuo, o presidente Jair Bolsonaro sancionou uma lei que permite a validade da receita médica até o fim da pandemia. Pessoas com doenças crônicas, como diabetes, terão as prescrições válidas enquanto se mantiverem as medidas de isolamento contra a Covid-19. De acordo com esse médico, garantir o medicamento é essencial para que os pacientes consigam continuar com o tratamento. Para que eles permaneçam estáveis, controlados, E, como exemplo, posso citar aqui os pacientes portadores de doenças cardiovasculares, que a interrupção das suas medicações podem levar às compensações clínicas e desfechos até mesmo fatais, dependendo do medicamento que foi interrompido o uso. Júlia toma remédio controlado por receita. A prescrição vem esse mês que vem e ela já estava preocupada em ter de ir a um hospital para renovar o pedido médico. Foi muito boa essa decisão que foi tomada de a gente não precisar renovar as receitas, né? Porque evita que a gente se exponha ao vírus. Nessa pandemia, a gente não precisa se expor ao vírus, tendo que ir até o médico conseguir uma nova receita. O Brasil em Dia termina aqui. Nos acompanhe também pelas redes sociais. Um ótimo início de semana para você. Nos vemos amanhã. Até lá. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri